Já estamos de volta e em Prudente, a Vigilância Epidemiológica do Estado e o município começaram a fazer a instalação de armadilhas para coletar ovos do mosquito Aedes aegypti. A ação faz parte da implantação do método Volbachia, que está sendo instalado e feito no município. Prudente foi a primeira cidade do Estado a receber esse novo método contra a dengue. A ação do Ministério da Saúde consiste em contaminar o Aedes aegypti com uma bactéria para impedir que o vírus da doença se desenvolva. Nesta etapa, são 150 armadilhas distribuídas em casas previamente selecionadas por sorteio e em diferentes bairros da cidade. Os recipientes irão ficar nas residências durante uma semana. Depois, serão enviados a um laboratório de Prudente para a retirada e contagem dos ovos. Esse material vai ser destinado ao laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Após estudos, a bactéria que impede a proliferação do vírus da dengue, zika e chikungunha no mosquito será implantada, reduzindo assim a transmissão de arboviroses. Esse trabalho consiste na instalação de 150 ovitrampas, ou seja, são vazinhos com água, com produto. Nós temos a necessidade de recolher 10 mil ovos que serão enviados para a Fiocruz. Desses ovos serão modificados geneticamente para que a gente dê início ao nosso trabalho de volbáquia, que são aqueles mosquitos geneticamente modulados para que não façam a transmissão da dengue. Então, daqui uma semana nós retornamos nessas casas onde foram instaladas essas ovitrampas, recolhemos, tendo captado 10 mil ovos, já enviamos a Fiocruz, para que a gente sim possa ter mais uma ferramenta no combate à dengue.